E conta para a gente, só para a gente, não precisa falar em valor, mas como é que é assim, Pantoja, por exemplo, você é usador reserva, foi a primeira vez que você faz isso, aí para você, os caras te dão, sei lá, 50% da tua bolsa, não, é 100% da bolsa para você estar pronto, como é que é assim? Eu vou ser bem sincero, eu acho que até se fosse de graça eu iria, mas recebendo sempre é melhor, né? E no processo eu até achei que eu merecia ainda mais do que eu ganhei, porque caso eu for substituído, claro que seria outro valor também, mas eu fiz o camp, eu paguei meus treinadores, eu investi na viagem, é um custo e que quando você está num propósito, numa missão, você não olha para a cifra, né? Porque você está pagando, você está investindo num algo que não tem valor, que é, eu poderia disputar o cinturão no UFC no Rio de Janeiro, então eu fiz um camp perfeito para dois caras, eu falo que qualquer um dos dois que eu pegasse ali, eu sei que eu seria vitorioso, mas Deus achou melhor guardar para mim e eu falo que a gente acredita que eu seja o próximo, mas claro que o UFC é entretenimento, não é um PFL, não é uma liga, nem nada que fale, não, ele é o próximo e vamos lá, né? E sem falar que o Moreno saiu, quando eu encontrei o Moreno, ele estava em pé, tranquilo, comemorando, aí quando eu conversei com ele, ele foi para a cadeira de rodas, eu falei, caramba, o que aconteceu com ele? Eu falei que será que foi, eu falei que ele se machucou mais falando comigo do que contra o Davidson na luta, porque ele comemorou, tirou fotos, fez entrevista, depois que falou comigo, ele foi para a cadeira de rodas. Eu já maldo, né, mestre? A gente sabe que tudo é possível, né? Ele vai, cata uma lesão antiga e fala, não, agora vou ter que operar, não tem jeito. E aí conta com a sorte de talvez eu lutar contra um interino, que não seja eu, né? E torcer para o cara lutar e me vencer, talvez esse seja o desejo dele, mestre, mas de forma alguma, o vídeo rolou, falou que eu estava insistindo em alguma coisa, mas não, eu fui parabenizar, obviamente, e estava trabalhando também, né, mestre? A gente é entretenimento, eu tenho que, né? Eu estou tentando trabalhar ainda mais esse meu lado business, né? Acho que como lutador, eu já faço o meu, sou muito dedicado, mas tentar fazer um pouco mais de business, dar uma provocada mais saudável, claro, eu jamais vou desrespeitar ele, a família ou o treinador dele, não é meu perfil, mas dar uma alfinetada, mostrar que eu estou ali.